Você não vê o que está acontecendo nesse nosso país. Estou entendendo. Qual é a razão desse estresse todo? A razão do estresse, mau caráter, é você acabar nua numa mala de carro. E qual é o problema de ficar nua na mala de um carro? Ah, eu mesma já fiquei algumas vezes. Celinha, abreviar é uma arte. Cortar caminho, pegar atardes. Eu, por exemplo, só vivo abreviando. Se um homem me interessa, eu abrevio. Ao invés de como vai, eu sou Copélia, qual é o teu signo, onde é que você mora, então eu vou direto ao assunto. Pepeca. Mas botaram vocês pra quê, se não foi pra roubar? Grava no céu de nós. Alguém abusa dessa mulher? Essa mulher já nasceu abusada. Uma mulher que sai de casa vestida e acorda nua, deitada no tepeite, não pode lembrar de nada. Ah, meu Deus do céu, tudo na frente do neto, mamãe. Mas que vergonha, não sei mais o que eu faço com a senhora não, viu? Eu não sei mais, não sei mesmo. Eu tenho uma mãe bomba. Capaz de explodir a qualquer momento. Eu costumo dizer que o mundo cabe nas minhas calcinhas. E olha que às vezes eu nem uso calcinhas. Mas como você é baixa, Copélia, impressionante. Você ainda não viu nada. Eu sou capaz de qualquer coisa. Qual é o mesmo nome desse teu último namorado? Larica. E quantos anos tem esse Larica? 21. Isso é um absurdo, Copélia. Absurdo é o abdômen do Larica. Isso sim. Eu com Larica me sinto como um faqui. Sabe? Me equilibrando sobre os pregos. Eu vivo espetada. Ih, ih. Da Luan! E aí, Copélia? Copélia? Copélia é você. Eu não tô conseguindo enxergar direito. Ô, gente. Tais com dificuldade de me reconhecer. Por quê, meu rei? Porque eu tô vestida. Morrer de amor, de amor, me perder. Aí o Gomes morreu enrolado nos meus cabelos. Então era você que tava no motel com o velho quando ele empacotou. Mamãe, será possível que você conhece todo mundo biblicamente? Conheço. A sorte foi eu não ter nascido nos tempos bíblicos. Senão eu não teria sobrevivido à destruição de Sodoma. Outro dia, foi um constrangimento muito desagradável. Eu estava no vaso, estendi a mão pra pegar a duchinha e dei de cara com ela. Gente, eu tava tão alterada, mas tão alterada que eu confundi o chuveirinho do lavabo com o bebedouro. Mamãe, o que foi isso, mamãe? O que foi isso, mamãe? Fui toda chupada. Aproveitei as férias e fiz uma recalçutagem total. Preenchi, botoquei e chupei. Eu quero ver você duas mais uma vez. O legal de ter uma parenta, sei que a gente não precisa ter aula de educação sexual, né? Não, de jeito nenhum. As coisas aqui são como numa fazenda. A gente aprende vendo os bichos fazerem. Eu tive um amante, o Zé Lobão, que adorava que eu ficasse pelada, nua, na varanda, uivando pra lua. Aú, aú, que pena. Nosso caso ter acabado. E acabou por quê, mamãe? Porque tive cinco pneumonia. E claro que pra entrar no pavilhão dele, um pavilhão de segurança máxima, eu precisava ser cuidadosamente revistada. Eu era obrigada a ficar horas nua, deitada numa mesa de fórmica, enquanto a policial, assim, truculenta, brutalhada, me vasculhava toda. Me vasculhava. Certo, potente, ok. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres e só dizem sim. Isso com certeza a Copélia cantou com muito realismo. É verdade. É verdade, Mário Jorge, eu cantei com verdade. Afinal, eu falo várias línguas, mas não sei dizer não em nenhuma. Até quando, outro dia, eu entrei numa sala de bate-papo na internet, num site de sexo virtual. Entrei nua, mas usei uma máscara, claro, pra resguardar a minha identidade. Bastou a câmera me focalizar, o povo começou a gritar. Ecopélia! Tchan, tchan, tchan! Ecopélia! Tchan, tchan, tchan! E você fez o quê, Ecopélia? Arranquei a máscara daí. Dona Celinha, a senhora vai dobrar nossos salários? Não seja ansiosa, Bozena. Eu acabo ansiosa também. Ainda não coloquei as mãos nos fundos do condomínio. Em compensação, nos meus fundos, todo mundo já botou a mão. Alguém quer me pegar? Eu topo! Eu topo! Vou abreviar, vou abreviar. PPQ. O cara é cheio de rígidos padrões morais. É cheio de pode, isso pode, isso não pode. Ah, mas comigo pode? Comigo pode. Esse é o problema, mamãe. Eles querem que a senhora, dona Copélia, seja uma vovozinha, deixar a lecoque batendo o bolo é maçã no nhoque. Vamos resolver um problema por vez? Vamos começar por aqui, Suélia, e fora daqui, que isso aqui não é casa de massagem. E aí, eu tinha razão, a secretária nova é do outro ramo. Acabei de saber que ela e a prima estão cobrando por um serviço que eu faço de graça. Para não usar. Nossa, concorrência, diz, Leandro. Eu vim te apresentar a PP. É, e aí, diga lá. Rola? Tito, essa é a Cecopelli, a mãe da Celinha. A senhora é a mãe da Célia. Não, não, não. A senhora não. Que depois do Botox, essa categoria foi extinta. Estou aqui, Célia Regina. Doutor Pauleta, esta é minha mãe, Copélia. Como vai, doutor Pauleta? Então, nós vamos exercer uma resistência pacífica, mas poderosa. Enquanto durar a Copa Jambalaya, ninguém mais faz sexo aqui. Não! Que horror! Não, mas isso é uma condenação, minha gente. Mário Jorge, eu ouvi a última coisa que ele disse. Olha, e quais foram as últimas palavras dele? Copélia, saia das minhas costas. Disse isso e plápte! Morreu. E o que você estava fazendo nas costas do homem, mamãe? Eu prefiro não comentar.